E como será que afeta a infertilidade, esta doença? Acontece que quando há a presença dessas glândulas no meio do útero, aparentemente existiria uma movimentação diferente do útero também. Existiria um processo como se fosse inflamatório, o que acontece que diminuiria o ambiente ideal para a implantação dos embriões quando eles chegam no útero. Os sangramentos aumentados também alterariam as chances de gravidez natural, mas principalmente hoje, aparentemente, seria pelo processo inflamatório que produz essas células fora do lugar, dentro do útero, mas fora do lugar, produziria um processo que diminuiria as chances. E ainda assim, também não está clara essa causa e efeito nas chances de gravidez. Mas esses já foram feitos inúmeros trabalhos e um dos mais importantes foi uma revisão sistemática e metanálise, onde foram avaliados mulheres que tinham adenomiose, mulheres que não tinham adenomiose e que fizeram tratamentos de fertilidade. Mulheres sem adenomiose conseguiram atingir um 49% de chances de gravidez. Ou seja, 49% conseguiu sua gravidez. Quase de cada duas, uma. Quando tem adenomiose, essa taxa de gravidez de 49% caiu para 40%. Aproximadamente entre 20% a 25% menos de taxa de gravidez quando temos a presença de adenomiose diagnosticada. Então, sim, a adenomiose produz alterações, produz supostamente um processo reativo dentro do miométrio, inicialmente diminui a taxa de gravidez, mas, cuidado, existe tratamento e existe uma maneira de levar esses resultados a níveis praticamente normais. Então, ainda na infertilidade, alguns grupos relacionam já a adenomiose com resultados negativos na fertilização in vitro, mas ainda existem também alguns grupos que não acharam diferença entre mulheres com adenomiose e sem adenomiose nos resultados de fertilização in vitro. Mas, inicialmente hoje, como especialistas, quando vemos a presença de adenomiose, sempre vamos tomar os cuidados preventivos ou se precisa de tratamento também será feito.